Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Oi, tadinho, não passa de um contatinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo assim, achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Ai, que raço Obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi, baba, baby, nessa raba Oi, baba, baby, baba Oi, dá um close nessa raba Oi, baba, baby, baba Oi, baba, baby Ninguém manda nessa raba Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida